Em pleno 2022, três coisas são certas. Ano da Copa do Mundo, Era da Tecnologia e que o Toguro vai aparecer quando você estiver sendo humilhado. Em pleno 2022, Ano da Copa do Mundo. Diferente dos sucessos momentâneos, Toguro já tem uma história consolidada na internet, que se iniciou em 2014 e ao longo dos anos ele construiu vários canais no YouTube e projetos. Porém, agora em 2022, Toguro criou um formato de vídeo curto, que se espalhou rapidamente, com ele falando o bordão em pleno 2022, Ano da Copa, Ano de Eleição, Elon Musk lançando foguete e você aí com preconceito. Tênis rosa, blusa rosa, não sei não, hein? Em pleno 2022, Ano da Copa do Mundo. No início de maio, em pleno 2022, Toguro começou com esse estilo de vídeo motivacional nas redes sociais de vídeos curtos, com ele dando lição de moral. O primeiro vídeo foi publicado em 2 de maio, no entanto, ele ainda não falava seu bordão e nem tinha música. Quando Toguro começou esse formato de vídeo, tinha uma pegada mais séria, e a galera nos comentários começou a zoar, falando em Ator da Globo e vídeos do Kawai. Em 25 de maio, Toguro adicionou pela primeira vez uma música gospel, que se tornaria presente em todos os seus vídeos motivacionais, chamada Oceans. Devido ao sucesso desse formato de vídeo e a galera levando na zoeira, o Toguro decidiu entrar na brincadeira agora em setembro, criando seu próprio bordão em pleno 2022, com ele saindo dos lugares mais improváveis para dar sua lição de moral. Além disso, ele começou a fazer vídeos junto de celebridades, com os vídeos ficando cada vez mais caricatos, já que ficava explícito as atitudes cômicas dos participantes, como podemos ver no vídeo com o Tiago Leifert. Professor, tira, professor! Bateu nele? Você bateu nele? Você agrediu nele? Agredi. Esse formato de vídeo e o bordão do Toguro ganharam projeção nas redes sociais, com outros usuários usando a fala do Toguro e fazendo vídeos irônicos. Toguro já sabe como funciona o meio da internet, e sabe que precisa sempre inovar e trazer algo diferente, e acabou que seu formato de vídeo, que parecia inicialmente sério, se transformou em algo cômico, o que cativou o público da internet, fazendo todos em pleno 2022 não parar de repetir o bordão. Isso, isso, isso. Em pleno 2022.